Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da nossa família. Muito bem, eu estou com a minha mãe aqui. Ela sempre é a... A sua mãe? Não, ela sempre é a... Produção... Ah, entendi. Eu sou a produção dos vídeos. Sim. E o que o pessoal não pode se esquecer, filha? De... Se inscrever no canal. Uhum. Olha lá, já escolhemos o lugar. Cassiano está começando a marcar, na verdade, o que ele quer fazer, aonde ali. E por que esse degrau? Aqui vai ficar o coxo. Nós daqui de cima... A gente vai jogar a ração aqui. A entrada vai ser aqui. Vai ficar a água e a comida. Ah... Separado do tablado. Entendi. Vai ser um chiqueirinho de confinamento? Tipo, não tem lugar para ele andar, nada. É só para ele ficar. Só para engordar. Todo mundo faz isso. É só de engorda. Não, só para saber... Ficou 2,15 por 2,15. Eu não entendo nada. 2,30 por 2,30 assim. Enquadrado. Ai, que susto. Ela vem... Ela vem do nada. Eu vou lá buscar uns potes para começar a fazer a estrutura. Quanto você acha que vai de altura para dar uma caída aqui? Para dar uma caída onde está ali? Olha lá, bela, 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 bela brincando na terra. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá, acho que é a pedra que corre. Não sei, meu bem. Tem que pegar uma madeira e colocar para ver. Veja a matura que deu a caída lá no telhado. Imagina o telhado. Ah, meu Deus. Espera aí. Não vai parar. Aqui já dá, né? Mas a caída para o seu lado ou para o meu lado? Para o meu lado. Ah, dá, né? Meu Deus, dá uma caidona, hein? Então tem que ser menos aqui. É, acho que é aí. 2 metros, 3 metros. O pé direito tem 3 metros. A bichinha está solta faz horas já. Mas não adianta, gente. Ela é muito espuleta. Ela dá uma descansadinha. Daqui a pouco ela vem voando em cima da gente. Bela. Ela está comendo lá. Ah, deixei ela. Aqui ela vai comer tudo, né? Tudo que ela achar para ela vai comer. Quando vocês querem nesse domingão, aí semana que vem termina ele. Semana que vem termina já? Termina. Ah, mas você é muito rápido, hein? Sei não. Olha, o homem é só fazer o projeto. Mas ele não se aguenta, gente. Não se aguenta. O Cassiano é... Olha lá, a biluca. Ele já quer fazer o piso, já quer fazer tudo. Já está... Ai, saí já, o chiqueiro. Começar, o início. Semana que vem a gente termina. Né, Belinha? O chiqueirinho. Vai ter um porquinho aqui para nós engordar, para nós comer depois. Vamos pô, Línea. Isso é um chiqueirinho aí. Vai, né? Olha lá, ela gosta de ficar no pé da gente. Como disse o Lúcio, mais uma obra na chácara. Mais uma obra. A gente vive de obra aqui. Para que a salvação da nossa vida na chácara aqui. É, então. Economizou um monte de dinheiro. Só trabalho. Ah, tem umas que quebra, né? Não tem jeito. Oi, pessoal. O que é o vídeo de hoje? O que é o vídeo de hoje? Olha lá. Começando, olha. Olha o vento que está aqui. Está torto. Ah! Seus olhos, Sérgio. Olha lá, gente. Está pronto a base do negocinho. E olha o vento. Está enchendo agora os pés. O cimento. Toma aí, gente. Vamos pé. Semana que vem está... E aí, gente. Quero não descer, né? Diga aí galera, senão vai ficar top das galáxias, nossa chiqueirinha, guardar um porquinho, chega de mostrar só galinha e pato no canal Dando comida pras galinhas, dando comida pros patos Ai, mas é mentira que a gente mostra só galinha e pato, a gente mostra peixe também Eu vi um seguidor lá que falou, só mostra galinha e pato? Mãe, é o que nós temos Falei, eu queria mostrar tudo, mostrar um cavalo, um boi, umas vacas Mas nós chegamos lá Limpar só, encaixado Ah, porque aí ele vai caindo aí, né? Entendi Tira aqui embaixo, sobe com o carrinho ali e joga nas plantas Muito bom Ai, vou pôr a touca, porque tá cortando minha orelha aqui, o vento Ó lá, seu cassiano tá aí, ó Passando um óleo queimado no chiqueirinho, na pocilga Hum, bem escuro esse Esse é dos bancos Tô segurando o celular, minha mão tá dura aqui Que senhor, deixa eu trocar de mão que tá doendo De misericórdia, ó Tá frio Tá frio A mulherada de plantão, ó Gostar da minha unha? Ó, tá quebrada essa aqui, já tá saindo Mas olha lá Tá saindo, ó Tá saindo, ó Mas essa aqui é uma unha de gel, meninas Né? Pra quem... A minha unha, ela é boa Grossa assim, mas eu fiz de gel porque ela tava quebrando demais, ó Tá vendo minha unha ali embaixo? Aqui, ó Tá quase do tamanho do que é aqui Aí dura, pelo menos quando sai assim é só pintar de volta Porque a unha dura bastante Fazem duas semanas que eu fiz É, marido, vim te filmar rapidinho e vou voltar pra lá porque... Tá bom? Eu não tô aguentando de frio aqui, não Pra quem trabalha, não É, pra quem tá trabalhando, tá esquenta Esquenta o couro que só, né? Aham E aqui fica protegido da árvore, né? Aham A árvore ajuda a proteger Deixa eu ir lá Vou lá cuidar da minha Opa Ó, o homem hoje tá de cinto, gente Compraram um cinto pra mim Comprei um cinto pro Cassino E remendei as calças dele, tá? Ai, ai, tem que usar calça velha, né, gente? Aqui na chácara, não dá pra ficar usando coisa boa de sair Olha lá E o homem tá na chuva ainda, passando Ele fez um abrigo pra ele lá, ó Vocês não tão enxergando Vou lá um pouquinho Tá Vou pôr minha toca aqui Não consegue enxergar a chuva, né, gente? Ela consegue sim, ó Tá vendo? Tá bem fraquinha Ó Faz a chuva, faz a sol O homem tá lá Nesse Cassiano Ele tá pregando os três, ó Não se aguenta, né? Oi? Você não se aguenta Ah, começou, tem que terminar, né? Ó, ó Olha a bonita ali, ó Tá com a sua lama, aí lá Ó Olha lá Ah O filhotinho que falaram pra nós que não ia crescer muito Olha lá É um São Bernardo, a bicha Ai, belinha É difícil trabalhar essa lameira aqui, mãe Vai Tô vendo Tá escorregando Tá escorregando, meu povo Tá bom, né, xícara, hein? Ah, Bela Tô marrom já Para, Bela Já tô passando por baixo Que depois é duro de pintar por baixo aqui, né? Aham Ah, isso é verdade Depois por baixo não pinta, né? Bom Hoje o dia não rendeu muito Muita chuva Fiz um tablado ali Coloquei uma telha Fui comprar a telha Esqueci de comprar o parafuso Não vai dar pra cobrir tudo hoje Mas olha só Vou passar o óleo queimado no teto e depois com Com a telha não dá, né? Vai ficar um xiqueirinho e jóia Olha o espaçamento da ripa Ficou bom Ficou bom Vai ficar jóia Vou passar um xícara Ai, só já E os dois O que é que vocês estão indo? Que quão é que vocês vão explorar? Ele vai tirar um xícara O que é que vocês vão explorar? E os dois Quem não quer é que vocês vão explorar? A nossa ação O pai, tu tá parecendo um projeto de sobrevivência. É? Olha a mamãe ali. Quanto vai faltar? Oi mamãe. Quanto vai faltar? Estamos gravando. Eu acho que umas duas. Vamos lá. Aqui. Duas. Antônio é minha ajudante. Pai, já tá sobrando duas tábuas. Tá bom? Quando você terminar, só pedir pra mim te dar essas tábuas. Tá bom. Não, Bela. Mais uma tábua? Tá, vai. Espera aí. Vamos lá guardar esses potes, Bela. Já voltamos aqui. Aí, pessoal. Domingão, segundo dia de trabalho. Ergando a primeira parede. Ó, o asfalho tá pronto. Ó. É que eu já tô passando óleo queimado por baixo. Pra aguentar firme, ó. Como ficou aqui, ó. Os vão. Coloquei uma telha, só que faltou parafuso e fui lá comprar. Hoje tá fechado por causa da Covid. Mas ó que jóia que tá ficando. Aqui atrás eu vou deixar... Botar um caibro aqui. De fora a fora. Vou deixar um vãozinho. Porquinho. Pra varrer o cocô que... Que não cai no vãozinho. Eu empurro pra lá depois no rodo. Quando for lavar alguma coisa. Mas tá ficando muito jóia, hein? Porquinho vai... Vai morar numa mansão. Mansão do porquinho. Ó. Tô fazendo sozinho por enquanto. Daqui a pouco meu primo vai vir me ajudar. Quero ver se a gente pelo menos termina essas paredes hoje. Bora. E lá, e aí, ó. Tá aí, ó. Passando óleo queimado. Olha aqui minha princesa. Então, vãozinho, pensei quando for pintar pra lá de dentro. Daí passei no vãozinho. Não, também. Mas eu passo aqui o que dá e depois... Repassa lá. Tá ficando chique, né, turma? Ficar tudo... Tá ficando chique, o chiqueirinho. Chico e chiqueiro. Vai subir agora. Sai de cima, né? Cuidado aí com o que você tá mexendo. É, se sujar sua roupa com óleo pra não sair mais, filha. É. Essa é só roupa de princesa aí. Deixa eu ir lá hoje da Reginaldo. Ah lá. O pernilzinho da Reginaldo. Viu de novo? Viu de novo? Viu de novo? Tá garantido. Tá gravado, hein? Ah lá. Tô passando óleo queimado. Tá feio. Tá feio, ó. Sai daí, velho. Fiquei perdendo. Ai, pô. Tá finalizando a frente. Só falta passar óleo queimado no restante e cobrir. E a porteira? Quem vai fazer? Tião? Tião vai fazer porteira, que o bicho é bom no porteira. Olha lá. Eu vou passar óleo queimado por dentro também agora. O senão tá preparando, ó. É óleo queimado. Você pôs o que? Gimocupim? 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 Um pouquinho de diesel e... E tinta, né? Tinta preta. Pra escurecer um pouquinho. Fica mais bonitinho. Aí, ó. Quem quer me beijar? Ah, quer me beijar agora, Bela? Olha que fofuminha tá, rapaz. Sai daí. Tem medo não, Belinha? Você eu deixo, tá bom? Vamos aqui, meu povo. Final de dia. Eu tudo sujo de óleo. Escutando no fundo da grota. Escutando no fundo da grota. Começamos a... Porque é a coisa mais roubável do mundo, tá bom? É isso? Ó. É faltar só a porteira, gente. Você sabe que o... Ó lá. Tião! O Tião é o fazedor do porteiro oficial aqui da chaca. Se a gente faz, ele fica bravo com nós. Fica. 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 Fica bagaça aí. Outro tronco aqui, ó. Ah, não. Você diz a soleirinha ali? É? Não. Se der a hora de pôr a coisa, pôr a portinha. Ó lá, gente, ó. Terminei de passar óleo queimado. Tô com óleo queimado até na minha cara agora. Fica bem feitinho, ó lá, ó. E agora arrumar as coisas pra ir pra Curitiba. E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de dar o seu like. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!